Bem-vindos ao informativo de vulcões. Hoje vamos começar aqui nosso informativo falando do Anak Krakatoa. Anak Krakatoa é uma ilha caldeira no estreito de Sunda, entre ilha de Java e Sumatra, na província da Indonésia de Lampung. A aeropção mais famosa do Krakatoa ocorreu em 1883, uma das maiores erupções vulcâneas da história. E foi o maior barulho ouvido na Terra até hoje. Como podemos ver nesse mapa, a quantidade de vulcões ativos na Indonésia e nesse emaranhar de vulcões é onde se encontra o vulcão Anak Krakatoa. Essa ilha era fumada por Rakata Danan e Perbuetan. Com a explosão do Danan, grande parte da ilha foi envarreda do mapa, até que em 1927 surgiu um novo vulcão, hoje conhecido como Anak Krakatoa, que em 2018, com uma nova explosão, perdeu boa parte da sua estrutura, restando o que é hoje. Esse era o perímetro da caldeira até a explosão de 1883. Imagens postadas nas redes sociais mostram uma nova erupção no Anak Krakatoa, expelindo uma coluna de cinzas a mais de 3 km de altura. Foi emitido um alerta pelas autoridades locais que nenhuma atividade pode ser realizada em pelo menos 5 km ao redor do vulcão, por motivos de segurança. O Anak Krakatoa registra o segundo maior nível de alerta desde 2022. O Anak Krakatoa registra o segundo maior nível de alerta do vulcão, em que o se tornou o que é a questão. Dando continuidade ao nosso informativo de vulcões, vamos falar agora do vulcão Ebeca. O vulcão Ebeca é um vulcão ativo localizado na ilha de Paramusche, nas Ilhas Corilas, na Rússia. A erupção explosiva no vulcão continua em níveis moderados. Em tempos em tempos, esporádicas, Fazer opções fortes podem ocorrer a partir da cratera do vulcão. Como podemos ver na imagem, uma coluna de fumaça e cinzas foi vista subindo várias dezenas de metros acima da abertura. A queda pesada de massas escuras, incluindo lapile, preto e bombas, indistinguível no vidro pousado na borda da cratera. Vulcão Maiom é o vulcão das Filipinas, situado na província de Albay. Seu cume com a forma de um cone quase perfeito é considerado como sendo o mais belo do mundo. A atividade está aumentando na abertura do cume. Uma série de avalanches de blocos de cúpulas brilhantes se intensificaram nas últimas 24 horas. Os instrumentos sísmicos locais e as observações visuais detectam 177 eventos. Pois é, houve um enxame de sismicidade vulcânica nesses dias. O triplo registrado no 10 de junho. Grande parte do material incandescente emanado da cúpula de lava do cume cai ao longo das ravinas sul e sudeste, a cerca de 700 metros de distância da cratera. Vulcão Karajetang. O vulcão Karajetang é um extrato vulcão antivocalizado na Ilha de Sial, na Indonésia. Pois é, meus amigos, mais um vulcão da Indonésia. Relatórios diários mostram, periodicamente, atividade na cratera principal durante 31 de maio a 9 de junho. Foi informado uma coluna de fumaça branca e cinzas que subiram até 2 mil metros de altitude. Seu nível de alerta se mantém em 3, numa escala que vai de 1 a 4. Autoridades locais têm alertado a população para permanecer pelo menos 2,5 km ao redor do vulcão. Nesse momento, toda segurança é pouco, né? Vulcão do Kono. O do Kono é um vulcão ativo, localizado na parte norte, na Ilha de Ramaneira, na Indonésia. Mais um vulcão da Indonésia. Tem um perfil amplo e é coberto por crateras compostas. Segundo autoridades locais, sua atividade explosiva continua e o VACC alertou sobre uma nuvem de cinzas vulcânicas que subiram a uma altitude de 2 mil metros, causando uma alerta à aviação. Essa foi a informação do vulcão do Kono. Não temos, assim, vídeos e algumas coisas, mas a atividade continua. Vulcão Katla. O vulcão Katla é um dos maiores vulcões da Islândia, que habitualmente tem ter erupção em intervalos de 50 anos a 80 anos, mais ou menos. Tendo a sua última erupção ocorrida no ano de 1918. O Katla está situado no sul da Islândia, estando parcialmente coberto pelo gelo. O vulcão Katla continua a dar sinais e é uma possível erupção. A Islândia Met Office, a IMO, informou que o intenso enxame-sino começou em Katla em Nova de Maia, com três terremotos maiores que em magnitude 4, ocorrendo abaixo da caldeira com cerca de 10 minutos de espaço de um para o outro. Como podem ver nas imagens, enxame-sino pode estar antecipando uma possível erupção que seria catastrófica pela região. É, nós já passamos em algum vídeo aqui, há umas semanas atrás, falando sobre esse vulcão, em que a sua possível erupção poderia varrer a cidade da costa no mapa da Islândia. É um vulcão extremamente perigoso. Obrigado por assistirem a mais um vídeo informativo de vulcões. Deixem um comentário, opinem e se inscrevam. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto